Crianças internadas na Santa Casa apresentam, na maioria das vezes, resistência na hora de ir para o centro cirúrgico. Mas agora o hospital conta com este carrinho elétrico para tornar o trajeto mais tranquilo antes da realização de algum procedimento. A intenção é deixar a ida ao centro cirúrgico menos tensa, tanto para as crianças quanto para os papais e mamães. Ajuda a deixar este momento de medo, aflição, mais leve. Ir para o centro cirúrgico, se deslocar para o centro cirúrgico, é um ponto de muita fragilidade, tanto para os pacientinhos quanto para os seus familiares. Qual mãe não fica aflita ao ver o seu filho caminhando para o centro cirúrgico? E a gente pensou nisso, alguns hospitais já tem este carrinho como referência. E aí eu procurei o pessoal da Implara, a Gisele e prontamente ela concordou em nos auxiliar e fizeram a doação deste carrinho, que vem então trazendo um maior conforto, tanto para as crianças quanto para os seus familiares, porque acaba se tornando um momento lúdico para a criança também, este ir até o centro cirúrgico, né? E com certeza colabora também na recuperação do mesmo, né? E não desenvolver traumas a respeito deste momento. Então é muito importante. A administradora do Hospital Odontológico Implar comenta sobre a relevância que a Santa Casa tem para a cidade. E este foi um dos motivos da empresa aceitar o convite para apoiar a instituição. Primeiro quero parabenizar a Cláudia e toda a equipe da Santa Casa, né? Pela ideia que tiveram de diminuir esse impacto das crianças irem até o centro cirúrgico e deixar isso um pouco mais leve para eles, um pouco mais humano, tanto para eles quanto para as mães também, porque é um momento de muita fragilidade de ambos. Então quando a Cláudia nos convidou para participar deste projeto, na mesma hora nós aceitamos, ficamos muito gratos, né? Em poder concretizar isso. E na cidade que nós estamos, na cidade que nós amamos, né? Poços de Cautas, onde nós vamos, nós levamos o nome da nossa cidade. E deixar esse incentivo também para as outras empresas. A Santa Casa atende pacientes de Poços de Caudas e cidades da região. A coordenadora do setor de psicologia da instituição reforça o convite para que mais empresas ajudem a Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa é de todos nós, né? Todo mundo em algum momento já foi atendido pela Santa Casa ou teve um familiar que foi atendido. E eu não me refiro somente a pessoas da nossa cidade, mas também de toda a região. E esse momento da hospitalização, como eu disse, é um momento de grande fragilidade emocional, né? Muitas das vezes as pessoas são surpreendidas com uma doença e acabam vindo parar no hospital. Então a gente, né? Nós da Comissão de Humanização, a gente vem preparando ações que a gente possa desenvolver para trazer esse melhor conforto. E aí Obrigado.